E aí, galerinha! Beleza? Bem-vindo, é mais um episódio de Dragon Balls Novos Aqui no canal Star Game Oficial Aqui vos falou, Dudu E sim, pessoal Exclui sem querer de novo o meu vídeo E vou ter que regravar a partir dessa parte aqui Então vamos lá, vamos continuar Isso acontece aqui comigo, cara Brincadeira Basta que tem que vergonha E aí, você vai ter que vergonha Pensei que disse Que não você vai ter que vergonha Então, não importa Então, não é Especialmente E tem que vergonha É uma chance, não é? Não, não é? Você não pode fazer nada. Não, não é? Não, não é? Será que é isso? Ah! 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 O que você está com o Tomigura? O que você está com o tempo? É... É? É uma época tão危uosa? Ah... Não sei se você não conhece... Ah... Certo... Impaixinha Pai Guinus Etei Um... Se nãovoc125 Ele é uma coisa assim... Isso é Nodão Por quê? site um encontro De... Ah, sim... Desculpe... E... O que você está sendo forte? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Se você está indo para o inimigo, se você está voltando... O que é isso? Não, não é? É um pouco mais! E aí Vamos lá, Góta! Espera, Tlanx! Hahahaha! Eu pensei que está aqui, Super Saiyajin God... Eu pensei que... O caralho... Eu acho que... Vírus era uma vez que estava errada... Eu estava me divertindo... Mas... Não tem nada... Vírus era uma vez... Ei, Vírus! O que é isso? Eu... 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 O que é isso? Bios, o poderoso Deus da Destrução. Reduz a vida de Deus da Destrução. Vamos lá. Bios, o poderoso Deus da Destrução. 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 O poderoso Deus da Destrução. Bios, 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 o poderoso Deus da Destrução. O que aconteceu? Se você lutar, você pode ver se você lutar. Se você lutar, se você lutar. Se você lutar, você não vai destruir a terra. Vamos dar uma tentada aqui, né? Desvia muito ela. Beleza, são as costinhas. Dá um impacto no meteoro. Beleza, eu consegui. Plano de Demigra. Pare Bills. Reduz a vida da destruição. Vamos lá. Opa! É o Demigra. Agora... O que aconteceu? O que aconteceu? Não se preocupe. O que aconteceu? O que aconteceu? As costinhas, bloqueou. Vamos carregar. Rápido, rápido, rápido. Eu peguei o carregador mais forte. O melhor carregador que tem. É a carga de energia máxima. Carrega bem mais rápido. Como é que aconteceu? Como é que aconteceu? As pessoas não foram capazes. Eu tenho uma opção. Eu tenho um local que aconteceu. Eu tenho uma opção. Eu tenho uma opção. Eu tenho uma opção. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixe-me descer. Conseguimos! O que é isso? Deve ter um golpe de paz e batido ao lado do mundo. Eu tenho um jeito que o mundo se torne e mantém o seu corpo. É um grande prazer. Como é que é isso? Não sei como um dos, Deus. Você tá bem. Você tem que ser forte, gente. O que é isso? Existe? Oh... Deco de Falzon! Não é nada... Então, eu vou me fazer lá... Pelo menos... Que... ... Fá.. Sa-Simo no Ha-Kai-Sin o sino de um time de combina o limite o que 생각ais. Viris é o meu jogo principal. Como você pode alterar com o Ha-Kai-Sin? Ya... Ya- Ah.. Ah.. M... É o final! O que é isso? A nova Terra do MIGURA. O que é isso? O que é isso? Eu estou pensando em um momento. Eu estou pensando em um tempo. Eu estou pensando em um tempo, eu estou esperando o que eu estava fazendo. Eu estou esperando a gente se sentindo. O que a gente sabe, eu acho que fim de semana, eu ia falar fim de semana. O que é o que a gente sabe, eu vou falar. Bills, não se torne a maldade. Por que não se torne a maldade? Bem, como é que isso? Não é um inimigo de um inimigo, mas não tem um inimigo que você vai me destruir. Não tem um inimigo que você vai destruir. Não é um inimigo que você vai destruir. E aí pessoal, primeira vez que eu vi, eu desconfiava que o Bills estava... ...fingindo, né? Aí, quando eu chego nessa parte aqui, eu mostro que eu tava fingindo mesmo. Vocês tem que ver a minha reação, né? Mas eu perdi todos os... O vídeo, né? Perdi tudo que perca gravar. Eu ia tentar recuperar ele hoje, mas... Hoje é domingo. Eu ia recuperar... Eu tinha feito o vídeo sábado, e ia tentar recuperar domingo. Não, eu tinha feito o vídeo na sexta, aí sábado eu fui editar ele, mas eu acabei pagando R$100,00. E eu ia tentar recuperar ele domingo, só que eu tava meio apressado pra terminar lá na série. Então eu decidi... Ia gravar. Falta mais... Dois episódios pra terminar a série, mais ou menos. Bom, eu acho que o objetivo já conseguiu. É isso aí. Como é que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que é isso? E o que foi o que foi o Programa do Comei? Já era um motorista carenteloso desastres? Oh! Right, Mama, é que isso é Vils. Estou muito chargada. Você já sabe eles. Como se chama Domigra, você tem que dar um cavalo na minha parte dele. Você quer que me dê e de onde está? Quem sabe o que está dizendo. O cara... está com um tempo sobre o ritmo do momento. Mas... Entendi... Házaまり de quechou a partir de uma história E a história que estava se tornando E a partir de um momento que estava se tornando Ah, sim... Então, vamos fazer o que foi que o que aconteceu Devemos ter que destruir Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não... Se você derrubar esse mundo, você vai destruir seu tempo! É claro, porque eu sou destruí-la. Não, mas... Ah, se você for desistir, eu vou fazer uma comida saudável agora, né? Tchau O que é isso? Você pode ganhar apenas a Domígura? Eu tenho certeza que eu vou ganhar. 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 Hum... Vils様. Eu estou dizendo até agora. Ele pode ser usado. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Como é que você vai ganhar? Eu vou ganhar. 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 Sim, sim. Eu acho que ele... Vils様. Você se legge também. Luiz mesmo. Tem que terido o trabalho. Não tem que ter que diga. Está tudo dessa. Não, não, essas estão. Está, desespero! Estabeu! Do... doco-ca... ...bets no toco-lo de... ...kimi mo vaga mama da na... ...hai hai... ...vacatta... ...vacatta yo... ...tokinosu mo hisa shiburi da kara né... ...boku ha suko shi nombiri saせて moralu yo... ...dewa... ...junbi ga dekましたra... ...wataqşi ni o koe ga ke kudasai... É isso aí galerinha, muito obrigado por que vocês estejam assistindo mais um vídeo aí... ...é, passa nas nossas redes sociais que estão lá do esquerdo do vídeo... ...e, botão, compartilha o vídeo... ...se inscreva no canal que não for inscrito... ...ative o sininho de notificações para receber vídeos todos os dias... ...muito obrigado mesmo pessoal... ...valeu, fui! Oi, eu sou o Dudu... ...bizinhos iniciais só atrás para ver se eu sou meu amigo de The Nigra... ...ezinii são muito poderosos, mas eu nao vou desistir... ...Prisa...? Sel... Madibu... ...oqui vocês fazem aqui? E ainda por cima são muito poderosas... Humm... ...isso só pode ser obrâe de The Nigra... ...não percam... ...o próximo capítulo de Dragon Balls Univer... ...se Será...? Obrigado.